Hum, tá sentado? Então senta, porque a Globo, bom, a Globo continua demitindo muito, mas muita gente, e essa semana uma notícia deixou muita gente de boca aberta. Como assim? A Globo vai demitir 5 super grandes nomes de suas novelas? Isso mesmo, e eu vou te contar tudo. Mas fica aí, senta, toma uma água que a coisa é séria. Curte o vídeo, compartilha, conta pra todo mundo que a coisa é muito séria. O Plim Plim é crise, reestruturação, renovação, bloco social. Fala galera, antes de tudo, já sabe, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, é super mega importante, por favor, não esquece. Mas olha, essa semana o programa É Tarde É Sua, da Sônia Abrão na Rede TV, trouxe uma notícia bombástica, que deixou muita gente surpresa, de que a Globo vai demitir 5 grandes nomes das novelas. Entre elas está a atriz Elizabeth Savala, que estreou na Globo na novela Casa Fechada, em 1992. Muita gente não acreditou, já que ela é sim, uma das maiores atrizes da história do Brasil, e a Globo vai dispensá-la depois de quase 50 anos. Muita gente ainda nem está acreditando que isso vai acontecer, mas segundo o programa da Sônia Abrão, vai sim, e quando o contrato da Elizabeth Savala acabar, ela vai ser demitida. Se vai trabalhar em outras novelas, ninguém sabe. Na verdade, essa é uma história que a Globo vem fazendo. Acabou o contrato, acabou o tempo de funcionário da TV Globo, a Globo vai trabalhar por obra. E aí, será que a gente vai ver Elizabeth Savala na Netflix, no SBT, nas novelas da Record? Imagina a Globo perder uma atriz dessa. E aí, a Globo perdeu outro nome. Como assim? O Antônio Calone, ele que estreou na Globo lá nos anos 80, quando era gordinho ainda, fez a novela Anos Rebelde, em 1986. De lá pra cá, ele fez diversos papéis. Seu último papel na Globo foi Éramos Seis, novela que ele fez ao lado de Glória Pires. Muita gente, quando viu, ou viu essa lista em vários sites, no programa da Sônia Abrão, muita gente não acreditou. Antônio Calone tá na Globo há quase 40 anos. Ele faz todo tipo de papel. Já foi galã, já foi vilão, já ganhou prêmio no Faustão, já ganhou prêmio por filmes. Mas, nesse próximo contrato dele, que acaba em 2021, a Globo não irá mais renovar. Como eu falei, no caso da Elizabeth Savala, com o Antônio Calone vai ser da mesma forma. Se ele estiver no ar, vai receber salário. Se ele não estiver no ar, não vai receber salário. Mas, esses dois nomes já assustaram muita gente. Como assim? A Globo corre o risco de vê-los na Record, de vê-los na Netflix, de vê-los na Amazon Prime. E aí? Será que vale a pena arriscar perder grandes artistas como esses dois? Os próximos nomes, então... Vamos para os três nomes que assustaram todo mundo. Um deles, o galã Kawan Raymond, que estreou na Globo em 2002. Viveu o Mau Mau, Maurício Terra, lá em Malhação, em 2002. Depois de lá, fez Zurra Total, Da Cor do Tuecado, Como Uma Onda, Belíssima, muitas outras novelas. Fez A Turma do Didi, fez Passione e fez Cordel Encantado, em 2011. Talvez seu maior papel na Globo. Se bem que, em 2012, ele viveu o Jorginho, em Avenida Brasil, que foi uma novela que a Globo vendeu para o mundo inteiro. Mesmo assim, parece que, nesse caso, não é que a Globo vai demitir. É que o Kawan Raymond já está completamente realizado com a carreira de ator e quer deixar a Globo para se dedicar à psiquiatria. Quer fazer psicologia e muita gente diz que ele está optando por isso, que não é uma demissão, que a Globo não vai demiti-lo. Que ele não corre o risco, por exemplo, de a Globo vê-lo na Netflix e em outras coisas. É que ele quer se dedicar à carreira de psicólogo. Se vai dar certo, se vai dar errado. Ele já mostrou que talento tem muito como ator. Mas outro nome também assustou. Quem foi? Foi ela, Suzana Vieira. Uma das maiores atrizes da história do Brasil. Por que não? Ela que não estreou na Globo. Ela estreou na TV Tupi. Isso mesmo. Lá na década de 1960. Fez muita novela. Fez teatro. Fez filme. Mas na Globo, ela estreou como unice em 1976, na primeira versão da novela Anjo Mau. E de lá pra cá foi muita coisa. Ela viveu Aplausos em 79, Os Gigantes em 79, Baila Comigo em 1981 e de lá pra cá. Foram muitas, mas muitas novelas como Esquecer a Suzana Vieira. A Suzana Vieira é um patrimônio da Globo. Mesmo assim, a Globo avisou. Depois do próximo contrato, quando acabar esse próximo contrato, a Globo, segundo o programa da Sônia Abrão, ela vai trabalhar com a Suzana Vieira por contrato. E não mais aquele contrato vitalício que a Globo tinha com muita gente. Bom, tem gente que ficou ligando essa história da Suzana Vieira à política, já que todo mundo sabe que ela meio que se aproximava da Regina Duarte tempos atrás. Tinha opiniões parecidas. Mas não, a Globo decidiu tomar essa decisão. Mas o último nome dessa lista, bom, vai te deixar de queixo. Mas queixo caído. É ela, Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, a maior atriz gostando, ou não, da história do Brasil. Como assim? Fernanda Montenegro também não estreou na Globo. Estreou no teatro lá na década de 1950. Passou por vários canais de TV. Somente em 1981 foi que ela decidiu participar da novela Baile Comigo na TV Globo. Mas, depois de Baile Comigo, em 1981, Fernanda Montenegro dispensa apresentações, participou de várias novelas, minisséries, fez filme, foi indicada ao Oscar. Muita gente lembra, por Central do Brasil, quase ganhou o Oscar. Muita gente ficou triste. Mas, segundo o programa da Sônia Abrão, ela também vai ficar sem contrato, vai ficar trabalhando com a Globo somente por obra. Isso mesmo, dizem que cada obra que ela faz na Globo, o salário é de... Um milhão de reais, isso mesmo. Mas, se você não viu o vídeo anterior com 62 demitidos da TV Globo, eu trouxe agora, senta na cadeira, que a história é longa. 62 demitidos do Plim Plim. Se liga! Hum, muita gente fala em crise. A própria Globo diz que é uma reestruturação, uma única Globo. Mas, se a Globo vai fechar ou não, isso eu não sei. Mas, muitos, muitos mesmo foram os famosos demitidos pelo Plim Plim. Você vai conferir 62 famosos que tiveram que se reinventar. Mas, antes disso, por favor, curte o vídeo. Curte agora, curtiu? Se inscreve no canal, por favor, é super importante. Aperta no sininho e aperta o cinto, porque eu vou te contar tudo. Tudinho mesmo. Senta aí e curte. O Bloco Social, que tá só começando. Fala, galera. Sem enrolação, aperta o cinto, que eu vou te contar 62 demitidos. É muito, mas muita gente. Entre eles, Stênio Garcia, ator que trabalhou na Globo por mais de 50 anos. Em 2020, não. Não renovaram o seu contrato. Quem também não teve o contrato renovado foi Reinaldo Giannechini. Vale lembrar que os dois podem voltar a Globo. Podem, mas não como funcionários, e sim como contratado. Quem não deve voltar nunca mais é Regina Duarte. Trocou a Globo pelo governo Jair Bolsonaro, e agora nem governo Bolsonaro, nem Globo. Quem também tá nessa lista é Vera Fischer, uma das mulheres mais lindas do Brasil por muito tempo, contratada na Globo na década de 80. Em 2020, também não teve o contrato renovado. Assim mesmo, foi Malvino Salvador, um dos maiores galãs no ar em fina estampa. Agora trabalha na Globo somente por obra, por contrato. Tem ela, Glenda Kozlovski, trabalhou na Globo até 2019. Hoje, tá com seu programa lá, trabalhando no SBT do seu Silvio Santos, o dono do baú. Ele, Lair Renó, tava na Globo desde 2012, mas em 2019 não teve o contrato renovado com o encontro da Fátima Bernardes. Encontrar a Fátima agora só em casa ou na rua. Rodrigo Alvarez, um dos maiores jornalistas do Brasil, deixou a Globo, mas não pra outro canal. Ele foi virar escritor. Isso mesmo, agora só literatura, nada de TV. Sandra Passarinho trabalhou na Globo como jornalista por 50 anos, mas em 2020 a Globo não quis mais renovar seu contrato. Ela recebeu um especial, mas tá aposentada. Osmar Prado ainda continua na Globo, mas é tudo certo que ele vai ser demitido e só volta a Globo por obra. Grande ator. Nem mesmo o fato de Bruna Marquezine ter praticamente nascido na Globo seguraram ela no emprego. Isso mesmo, a musa, a gatinha do Neymar foi demitida em 2019, mas pode faltar. Já os fãs da Fórmula 1 na TV Globo ficaram quase órfãos. Reginaldo Leme foi demitido em 2019 após 40 anos de Plim Plim. Ele agora tá quase, quase aposentado. Se volta pra Globo, acho que não. Mas ela, Isabela Santoni, era uma promessa, em malhação. Muita gente acreditava que seria a princesinha da Globo. Mas em 2019 a Globo não renovou seu contrato e ela pode voltar também, mas somente por contrato. Outro nome que deixou muita gente de boca aberta foi Bruno Galhaço. Galã e várias novelas. Acho difícil ele voltar pra Globo. Saiu dizendo algumas coisas, tá na mira, já tá com tudo fechado com a Netflix. A gente fica aguardando e na torcida. Também tem ela, Alessandra Negrini, super atriz, vilã, Paula, de Anjo, Mal, muitas novelas de sucesso. Em 2018 a Globo não quis mais renovar o seu contrato. Tá sumida da TV. Ele, Lourival Santana, quem gosta de política, quem gosta de informação, já deve ter visto ele na CNN Brasil. Na Globo trabalhou por um bom tempo na CBN. E a gente fica na torcida também por ele. Ele, o Samitana, era comentarista de economia em vários jornais. O Plim Plim hoje tá trabalhando pra sua própria empresa lá de negócios em São Paulo e também numa rádio paulista. Malu Mader pode voltar a Globo como protagonista. Mas em 2018, depois de 30 anos de funcionária lá de carteira assinada no Plim Plim, ela foi demitida. Olha só, essa daí, Sininha de Paula, trabalhava dos bastidores das novelas e era uma figura super conhecida. Mesmo assim, mesmo com a fama, a Globo resolveu demiti-la. Maitea Proença levou a Globo pra justiça em 2018, quando foi demitida, depois de ser protagonista, de ser musa em várias novelas da Globo. Tá rendendo. Olha aí, o Paulo Vinícius Coelho, ele foi demitido, mas voltou a Globo. Muita gente é fã desse cara, muita gente ficava mandando mensagem pra gente. Sucesso! Também, Zeca Camargo foi demitido em março de 2020. Muita gente comentou. Como assim? Como assim? Ele tá na mira da Record. Se vai fechar, não sei. O André Azevedo era jornalista de peso da Globo e foi um dos primeiros a ser demitido. Isso mesmo, ganhava um super salário. Em 2018, a Globo não quis renovar. Leandro Hassum é quem vira e mexe, tá na Globo, tá em canal por assinatura, mas ele era funcionário, passou por novela, passou por humorístico, mas agora só por contrato. Mariana Godoy, muita gente vê sempre na rede TV, mas ela passou pela Rádio Globo, que foi demitida em 2019. Muito sucesso pra ela. Outro nome chegando é Monalisa Perrone. Dizem que está com vontade de deixar já a CNN Brasil pra retornar a Globo, mas acho difícil, acho complicado. Outro nome é Ana Clara Lima, que foi BBB18, muita gente sabe. Ela trabalhou no vídeo show como apresentadora, mas o programa não deu certo. Ela faz participações sempre nas edições do BBB. O Miguel Falabella foi demitido, sim, em junho de 2020. Muita gente ficou triste, mas parece que era o que ele queria. Chegou na Globo novinho. Ela, Aline Prado, viveu uma curta, curtíssima temporada apresentando o vídeo show. Muita gente nem viu. Você viu? Deixa aí um comentário que essa eu quero saber. Olha só, o Léo Jaime fazia parte do Amor e Sexo e também da Rádio Globo. Em 2019, Amor e Sexo extinto e Rádio Globo passou por uma reformulação e ele foi demitido. Olha o Sérgio Chapelein, grande nome, mais de 50 anos de TV Globo. Ele não queria, mas a Globo aposentou. Aposentou, mas com o salário até morrer. Pode ou não pode? Aguinaldo Silva foi um dos maiores escritores de novelas, inclusive da novela Fina em Estampa. Mas o sétimo guardião fez com que a Globo não renovasse seu contrato. Isabela Garcia também praticamente nasceu na Globo. Mesmo assim, em 2019, não teve seu contrato renovado. Volta ao Plim Plim somente por obra. Cadu Moliterno, bom, ele foi galã. Rodrigo em Anjo Mal, que eu já falei. E hoje está na Record. Se volta para a Globo ou não, eu não sei. Acho difícil. Paloma Bernardes foi uma daquelas que praticamente nasceu na TV. Mas em 2017, trocou a Globo pela Record. Hoje está na Netflix. Também tem ela, Bianca Comparato, que também trocou a Globo pela Netflix. Viveu uma grande personagem na novela Avenida Brasil. Muita gente lembra. Tem mais, Adriane Galisseu. Segura o fôlego. Ela trabalhou na Rádio Globo só por uma temporada curtíssima. A rádio foi praticamente reformulada e ela foi demitida do Plim Plim. Isso mesmo. Tem mais um demitido, Otaviando Costa. Ele até está lá no GNT, mas agora por contrato. Não mais como funcionário, não mais carteira assinada como era antes. Mas continua sendo um super apresentador. Já ele, Fernando Rocha, está aqui no YouTube, pertinho da gente. Ele deixou o bem-estar em 2018 numa super rápida demissão que chocou muita gente. Três minutos. Também tem ela, Mariana Ferrão, que também está aqui no YouTube agora participando, fazendo programa com a gente. E de vez em quando está fazendo TV e comerciais. Linda jornalista. Maravilhosa. Todo mundo gosta. Já o nosso padre, o Marcelo Rossi, ele trabalhava na Rádio Globo. Era funcionário. Todo dia de manhã não recebia salário. Isso mesmo. Mesmo assim, a Globo preferiu tirar o programa do Padre do ar. Infelizmente, ele dançou. O Marcos Pigossi está no ar em fina estampa. Um super galã trocou a Globo para começar uma carreira internacional pela Netflix e continua lá insistindo. A gente fica aqui na torcida. Na Globo, acho difícil. Ela, Rafa Brits, na verdade foi quem não quis renovar com a Globo. Ela disse que não era aquilo que ela pretendia para a sua vida. Ela sonhava com outras coisas e está trabalhando com viagens. Tem um canal aqui no YouTube também. Tino Marcos continua na Globo. Isso mesmo. Calma. Mas ele estudou sim pedir demissão do Plim Plim. E aí continua um pouco, um tanto quanto, afastado. Se fica ou se não fica, não sei. Ela, Milena Machado, aparece em outros canais de vez em quando. Mas foi apresentadora do Auto Esporte até 2019. Muita gente sente saudade da apresentadora e continua por aí bombando. Tiago Abravanel, neto do Senhor Silvio Santos. Isso mesmo. Ele era ator na Globo e agora está como apresentador no SBT, no canal do vovô. Será que ele vai ser apresentador no lugar do vovô? Sim ou não? Ela, Isabela Camargo, todo mundo sabe. Teve muita treta. A justiça perdeu meio milhão por ter falado mal da Globo. Não podia mais. Mas agora está trabalhando por aí. Na Globo, acho impossível. Marcos Uchoa também pensou em pedir demissão. A Globo está tentando segurá-lo ali. Mas muita gente diz que ele está completamente insatisfeito com o Plim Plim. A gente fica na torcida. Super profissional. O Alexandre Garcia dispensa apresentações. Está no canal rural. Pediu demissão por não concordar com a Globo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Muita gente diz que é ódio, ódio mesmo. Se teve alguém que se deu bem com essa coisa de pedir demissão da Globo foi André Azeredo. Era repórter de rua e ganhava sete mil por mês. Se tornou apresentador na Record ganhando setenta mil. Mas já Felipe Schurik parece que também não ganhava bem. Ele trocou o Mais Você após treze anos e hoje trabalha com palestras. Nada de Ana Maria Braga. Só amor e carinho. Teve choro na despedida. Também tem Cris Dias que apresentava o esporte na Globo. Chegou a ser apresentadora do Globo Esporte. Mas hoje, depois de ser demitido em 2019, está na CNN Brasil. A gente fica torcendo pela estreia. O Doni Denúcio, todo mundo sabe, apresentava o jornal Hoje ao lado da Sandra Neyberg. Nem ela está mais lá e ele foi demitido em 2019. A gente está esperando ele voltar para a TV. O Sérgio Aguiar é quem hoje é apresentador na Record, no jornalismo da Record. Teve uma tretazinha aí no meio do caminho, mas tudo está resolvido. Ele está lá no canal do Bispo. Longe, muito longe do Plim. Um nome que deu muito o que falar quando teve seu contrato rescindido foi Bianca Bin. Ela era uma promessa da Globo. Foi escalada para três novelas e preferiu descansar a imagem. A Globo deu a demissão, mas ela pode voltar para a Globo como contratada. Maurício Cobrusli é quase uma homenagem, um dos grandes jornalistas da TV brasileira em todos os tempos. Ele está com uma doença séria, está afastado, foi demitido da Globo em 2019. Ele, Ivan Moret, está bem diferente hoje no Instagram, mas todo mundo lembra. Ele apresentou o Globo Esporte por quatro anos e foi demitido em 2019, deixando muita saudade para muita gente. Também tem Mari Palma, que todo mundo sabe que hoje ela está como apresentadora do 360 lá na CNN Brasil. Ao lado de quem? Ao lado do seu amado, do seu idolatrado, do seu marido, o Felipe Ciani, que teve treta antes de sair da Globo. Ele que era jornalista de rua, hoje está como apresentador. Isso mesmo, lá na CNN Brasil a gente também fica aqui na torcida. Mas um grande nome que todo mundo está torcendo para se tornar apresentador da Band é o Márcio Canuto, da Atena Quer. Ele foi demitido, ele se aposentou do Plim Plim em 2019 porque ele queria. José Maier deixou a Globo de verdade, de vez, em 2019, mas você pode vê-lo em vários reprises de novela. Aí que galã, trabalhou por muitos anos no Plim Plim, muitas mulheres babavam. E aí, Mauro Naves encerrando nossa lista. Todo mundo sabe que teve uma treta lá com o Neymar, com a história de Neymar e ele foi demitido de vez em 2019. Se vai voltar para a TV ou não, não sei. E aí, gostou? A qualquer momento a Globo está demitindo outra pessoa e assim que demitir muita gente, a gente faz uma nova lista. Mas curte, comenta, se inscreve no canal, bloco social. Um beijaço. Tchau, tchau.